Top 1.9 Operadores Os operadores aritméticos são símbolos que representam operações aritméticas, ou seja, operações matemáticas básicas. Os operadores aritméticos da linguagem Java são os mesmos da linguagem C. Então aqui a gente pode ver nesse quadro, nós temos os operadores de som para somar dois números inteiros ou reais, subtração, para fazer a subtração entre números inteiros ou reais. Eu também posso fazer a multiplicação, que é representada pelo vezes, a divisão, que é a barra, o decremento é o menos menos, o incremento é o mais mais, e o resto da divisão de dois números inteiros é a porcentagem. Certo? Bem, além dos operadores aritméticos, a gente tem os operadores relacionais, que são utilizados para realizar comparações entre dois valores do mesmo tipo, retornando como resultado um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Vamos mostrar um exemplo aqui no NetBeans de uso de operadores relacionais. A gente tinha visto no último vídeo, né, a gente criou um programinha para ler dois números, fazer a soma e imprimir na tela. Eu acrescentei essa linha aqui, ó, e essa outra linha aqui embaixo. O que essa linha aqui faz? Ela verifica se o primeiro número é maior que o segundo. Coloca nessa variável A. Se N1 for maior que o N2, o A vai ter o valor True. Caso contrário, ele vai ter o valor False. Tá? Vou colocar aqui o Breakpoint no final, e vamos executar para a gente ver o que acontece. Então, olha só. Primeiramente, a gente informa o primeiro número. O primeiro número, vamos colocar aqui, é 12. O segundo número, vamos colocar aqui, é 10. Então, N1 é maior que N2. Nesse caso, ó, a resposta é True, né. Se nós rodarmos o algoritmo novamente, olha só, e colocamos o primeiro número menor que o segundo, aí ele vai mostrar False, né. Então, o operador lógico, desculpa, o operador relacional compara duas variáveis do mesmo tipo e gera um valor booleano, né. Ou seja, verdadeiro ou falso, True ou falso. A exemplo do que ocorre com tipos aritméticos, os operadores relacionais de Java também são os mesmos da linguagem C. Então, a igualdade é o igual ou igual, temos o maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual e o diferente, tá. Além dos operadores relacionais, nós também temos operadores lógicos. Eles são utilizados para formar novas proposições lógicas a partir de duas outras, né. Os operadores lógicos de Java também foram obtidos da linguagem C. Então, nós temos aí o E, né, com o E nós podemos fazer, comparar duas variáveis booleanas, comparar não. Eu posso fazer uma expressão com duas variáveis booleanas ou com condições, né, com relações que retornem valores booleanos. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, se N1 maior que N2 e N2 maior que 6, aí ele vai retornar verdadeiro, né. Então, vamos imaginar o seguinte, nesse caso, se qualquer uma das duas condições aqui, né, não for satisfeita, o valor que virar para A é falso. Então, vamos fazer um testezinho aqui só para a gente relembrar. Só. Então, ó, vou fazer um N1 maior que N2, tá, ó, 12. Mas vou fazer o N2 ser pequeno, ser 5, ser menor do que 6, ó. Aí, o resultado disso, ó, nos gera o valor falso aqui. Por quê? Isso aqui deu verdadeiro, isso aqui deu falso. Né, falso e verdadeiro dá falso. Aí veio falso para cá, ó. Diz que foi impresso, falso. Né, então, os operadores lógicos que a gente tem são o E, né, o OU e o NÃO, tá. Tá, revisa a teoria sobre operadores lógicos, operadores relacionais e tabelas verdade, que foi estudada na disciplina de lógica de programação e aplicada em todas as disciplinas de programação do curso. Por isso, não será rediscutido aqui, ok? Muito obrigado e com isso a gente finaliza o tópico 1.9. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.